Acho que ele vai me matar, galera. Beleza, eu vou tirar uma print com ele e já vou matar ele de boa aqui já, mano. Ah, desgraçado. Ah, miserável. Ah, não, mano. Vamos que vamos, então, galera. Para mais uma partida da Skywars, beleza? Espero que vocês curtam, mano. Esse aqui será um vídeo um pouco mais rápido aqui no canal, beleza? Então eu já comecei aqui, como? Direto. E é isso aí, mano. Espero que vocês curtam, tá? Vamos tentar dar aquela ruxada marota pro Fist, como sempre, né? Que nem a gente faz. E é isso, mano. Vamos pegar as nossas coisas daqui. Agora vamos equipar essa maçã aqui. Nossa, olha por que tá droppando a maçã, meu Deus do céu. Tá, vamos tentar ruxar pra cá, mano. Porque eu perdi tempo, esse tempo que a maçã droppou, né? Mas, enfim, eu acho que mesmo assim vai dar pra gente pegar as coisas daqui, mano. Beleza, fire respect. É muito bom. Agora vem o maluco aqui, galera. Beleza, mano? A gente pode matar ele aqui de boa já? Beleza, já matei. Caraca, velho. Só dei uns cliques no cara, caralho, já morreu, mano. Vamos tentar atacar uma flecha nesse cara aqui, mano. Beleza? Porque ele tá pensando que é quem, parceiro. Tá pensando que tu é quem, parceiro. Vai morrer já, meu parço. Aqui o combo de TG Walker é insano. Mas, enfim, mano. Vamos tentar pegar as coisas aqui desse baú. Já tem um maluco aqui já, então eu vou deixar dar umas flechadinhas nele só pra ele ficar ligado. Beleza, parceiro? Fica ligado, meu parço. Ah, meu parço. Calma aí. Você também, meu parço. Meu parço, você tá maluco, meu parço? Meu parço, calma aí, calma aí, meu parço. Calma aí, vou tacar uma flechinha nele, mano. Nossa, velho. Ele tá fugindo, galera. Vou comer. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, mano. Ele tá fugindo. Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Minha speed acabou. Beleza, galera. Já matei. Já matei, meu parço. Já matei, meu parço. Não tenta não, mano. Falta só mais um, galera. Nossa, velho. Que partida rápida e fácil foi essa, mano. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Deixa eu tentar jogar algumas coisas fora. Porque ele tem itens bons. Não quero deixar isso aqui no chão, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, localizador. Pra eu saber onde tá o último maluco. E ele tinha enderpool também, galera. Quero enderpool dele, velho. Enderpool, enderpool. Beleza, mano. Consegui enderpool. Eu posso matar o último maluco de boa. Então, vamos que vamos, galera. Vamos tentar pular aqui, né. A gente já matou outro maluco de boa, mano. Meu Deus do céu, velho. Qual foi, parceiro? Qual foi, parceiro? Já vai ser combado já. Nem clicou em mim, galera. Nem clicou. Nem clica. Nem clica. Ai, tadinho. Nossa, galera. Mano. Sério, velho. Na moral, pessoal. Que partida fácil foi essa, velho? GG, mano. Sim, e com o vítima. Galera, na primeira partida de hoje, mano. O que que deu em mim? Mas enfim, galerinha. Vamos pra próxima. Opa, galera. Voltei, né. Já vai iniciar aqui a partida. Vamos que vamos, galera. Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa essa partida, né. Ótimo. Vamos tentar pegar as coisas desse baú aqui de baixo, né. Na primeira partida, como se puderam vir, a gente já ganhou, mano. Na verdade, eu achei que foi muito fácil, né. Mas enfim, vamos tentar rushar agora, mano. Pro fist, de boa. Pra ver se a gente consegue ganhar outra, né. Que nem a primeira. E é isso, né. Tá, vamos tentar pegar as coisas aqui desse baú agora. Que tá bem aqui, mano. De boa. Beleza? Nossa, velho. Troquei a espada errada. Ótimo. Vou até jogar essa espada fora, porque não vou precisar, né. No lugar dela, coloco essa porção de speed que eu já acabei de tacar em mim. Beleza? Vamos pegar as coisas aqui do nosso baú. Peitoral. Vou pegar os dois mesmo, porque eu sou do mal, galera. Sou egoísta, velho. Aí o maluco não fica tão forte. Tá, mas enfim. Agora vamos tentar matar esse cara aqui. Beleza, mano? Nossa, eu posso comer uma maçã pra quê? Você vai me dar essa maçã. Ah, tá. Eu achei que fosse a última dele, mano. Eu falei, vai me dar essa maçã. Vai que ele já tinha comido quase tudo, né. Sei lá. Eu sei que a partida iniciou agora, mas vai que, né. Vamos tentar matar esse maluco agora. De boa, mano. Beleza. Meu parça. Ah, galera. Ele quer print, velho. Mano, acho que eu vou tirar um print rapidinho com ele, porque vai ser mó, mano. Cadê eu matar ele sem o print? Vamos lá, parceiro. Rapidão. 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 Beleza. Já foi o print? Já foi? Já foi? Já foi já, galera. Então eu já mato ele de boa aqui já. Beleza, mano. Já morre. Ótimo. Agora a gente mata esse outro maluco que tá bem aqui, mano. Beleza? Já combelei aqui já? Meu Deus. Nossa, velho. Mano, eu tô errando o cara, galera. Mano, eu tô aqui na maior velocidade em suma e eu tô errando tudo no cara. Nossa, velho. Que doido. Tá, mas enfim. Agora vamos tentar pegar essa flecha aqui dele, mano. Que eu tinha visto aqui, porque eu não tenho nenhuma flecha. Aqui, pega. Pega, TG. Ah, não, velho. Vai me dizer que o servidor tá lagando. Ah, tá. Calma aí. Beleza. Peguei a flecha. Agora eu posso matar os malucos de boa, né. Ah, na verdade eu tenho um maluco, mano. Nossa, velho. Só que ele tá lá no fiche. Eu já vi aqui, já. Caraca, velho. Eu precisava de pelo menos uma porção de... Despeite pra pegar ele, mano. Nossa, velho. Ele tá pedindo print, mano. Só que eu acho que ele vai me matar, velho. Acho que ele vai me matar, galera. Beleza. Eu vou tirar uma print com ele e já vou matar ele de boa aqui já, mano. Ah, desgraçado. Ah, miserável. Ah, não, mano. Mentira, velho. Mentira que esse cara fez isso. Mentira que tu me trollou, parceiro. Mentira que tu me trollou. Mentira que tu me trollou aí, parceiro. O que? Que a gente trollou a TGO. Ok, mano. Tá vendo só, velho. Eu quero ser bonzinho. Os caras nunca operam. GG, mano. Tá vendo aí? Olha lá. Não posso nem mandar GG porque eu já mandei da outra vez. GG, galera. Tá vendo, velho. E isso que você ganha por ser bonzinho, velho. Mas enfim, mano. Vamos pra próxima partida. Beleza, mano. Voltei, né. Como vocês podem ver, na última partida eu fui ser bonzinho. O cara acabou me trollando, né, mano. Eu sei, mano. Eu sei que sempre tem um escritozinho em troll aí. Que de vez em quando me pede print na partida e tal. Mas enfim, galera. Eu entendo. Eu tô levando a brincadeira, beleza? É nóis. Vamos lá. Vamos tentar ruxar. Beleza. Nossa, velho. Esse cara aqui vai tentar ruxar pra minha ilha, mano. Não vou deixar, velho. Sai daqui, meu parça. Sai daqui, meu parça. Eu vou tentar ruxar antes dele. Meu Deus do céu. Eu achei que ia me matar. Mano do céu. Eu achei que dava distância ali, galera. Eu juro que eu achei que dava descança. Nossa, velho. Eu só acho que coloquei esse... Aquele bloco rápido, mano. Mas enfim. Vamos tentar agora colocar esse bloco aqui, mano. Porque eu quero ruxar. Ele vai ficar me tacando bolinha. Tenho quase certeza, hein. Aí eu vou acabar ganhando esse void aqui, né. Beleza, mano. Nossa, vai. Coloca o bloco. Beleza. Agora a gente sobe aqui, mano. A gente conseguiu logo todas as coisas ali daquele baú lá de... Dali de cima. Pra gente ganhar essa partida, né, mano. Até agora a gente tá com duas vitórias, né. Ganhou umas duas partidas que a gente jogou, mano. Tamo safe, né. Agora vamos tentar matar... Que maluco que tá bem ali, mano. Tentar atacar a frecha nele. Agora eu vou tirar a pente com ninguém, não, mano. O maluco na última parte tentou me trollar. Agora eu tô... Agora eu tô brabo, mano. Calma aí. Deixa eu tentar acertar algumas flechas naquele cara ali. Beleza, galera? Tá, velho. Eu vou tentar ele pegar ele, mano. Eu vou ir por cima mesmo. E é isso aí. Tomara que ele não me derrube, né. Passeiro, eu tô indo pra sua morte. Meu Deus. Ah, não, velho. O servidor deu uma bugada, mano. Nossa, velho. Ele vai descer aqui. Nossa, galera. Ai, velho. Tem que acertar ele, mano. Tomara que ele não me come aqui em cima. Tomara que ele não me come. Mano do céu. Ele vai descer por aqui, galera. Eu vou matar ele já. Olha lá, meu parça. Beleza? Nossa, velho. Ele não morreu, galera. Ele tá com sete de vida. Acho que eu tirei a vida dele toda, velho. Agora, mano. Meu Deus. Eu vou tentar acertar uma flecha nele, mano. Nossa, velho. Vou tentar acertar uma flecha nele. Nossa, achei que ele ia morrer, galera. Nossa, mano. Essa água tá muito me atrapalhando. Calma aí. Deixa eu tentar... Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Calma aí, velho. Vem cá, parceiro. Ah, parceiro lá que você é chato, cara. Pô. Tá sacanagem comigo, mano. Olha lá. Tirou minha vida ainda. Parceiro, aceita a morte. Ah, não, mano. Eu vou matar esse cara na flechada, galera. Que maluco chato, velho. Pô. Aceita logo a morte, mano. Já tá morto já. Calma aí. Deixa eu tentar subir aqui, mano. Parceiro, tu não quis aceitar a tua morte? Agora eu vou vir por aqui por cima. Não é um jeito. Eu vou te matar, parceiro. Não vai adiantar, não. Nossa, velho. Aí vai... O maluco lá não sei de onde vai lá e me acerta, mano. Agora eu vou meter o pé daqui porque ele tá vindo atrás de mim e quer me matar, mano. Nossa, velho. Meu Deus do céu, galera. Caraca, velho. Vamos tentar matar ele agora, mano. De boa? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Morreu, morreu. Tá lagadão o cara, pô. Agora eu vou tentar matar aquele ali, mano. Pô, esse cara aqui tá lagadão, velho. Poderia ter morrido, mano. Ih, esse cara é hack, galera. Eu acho que ele é hack. Ó, tá vendo que ele não tá tomando no aqui, Beck? Ou não, o outro só tava lagado, né? Sei lá. Mas enfim, matei do mesmo jeito, né? O último maluco tá me pedindo print, mano. Não vou tirar mais print, não, pô. O outro maluco me trollou na última partida, mano. Como vocês viram, né? E é isso aí. Agora vamos tentar pegar esse último cara, né? Tá, já vi refil. Antes de pegar esse último cara, eu vou tentar pegar o refil. Beleza. Localizador. Ótimo. Vou pegar essa botinha aqui também, mano. Agora eu vou pegar esse último cara, né? Vou aproveitar que eu peguei o localizador. Vou descer daqui de cima. Nossa, velho. Ele tá longe, hein, mano? Nossa, velho. Não foi muito bom, galera. Então foi o seguinte. Vamos vir pra cá? Tentar. Ou então seria melhor se a gente pegasse os itens da ilha dos caras, né? Antes de matar esse cara, mano. Só que eu queria matar ele logo de uma vez pra terminar logo essa partida, mano. Nossa, mas... Bora lá, galera. Vamos pegar os itens porque hoje eu tô com paciência. Bora lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Nossa, velho. Fui colocar em MLG aqui do nada. Beleza. Vamos tentar pegar esse cara aqui com esse baú também. Muito bom. Só não pode me pegar distraído. Nossa, já tinha... Já tinha o negócio já. Calma aí. Beleza, galera. Vou pegar mais flash? Vamos que vamos, mano. Vamos tentar matar esse maluco logo, né? Pra gente finalizar essa partida de boa. E a nós, mano. Vamos ver se consegue, né? Eu acho que a gente vai conseguir, mano. Ou talvez não, né? Porque eu tô sem enderpool. Eu posso morrer, sei lá. Mas enfim, vamos tentar pegar ele. E aí, parceiro. E aí, meu parça. Beleza? Fala aí, parceiro. Beleza? Tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele tem enderpool, galera. Ele tem enderpool, velho. Não sei se eu vou conseguir matar ele, galera. Mano do céu. Matei. Já consegui, galera. GG, mano. Nossa, velho. Vencemos a três partidas seguidas que a gente ganhou, galerinha. Nossa, velho. Foi muito fácil, galera. Na moral, velho. Acho que essa foi uma das partidas que eu já joguei. Mas enfim. Mas bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado, mano. Nossa, velho. Hoje até as partidas... Ficou fácil, galera. Eu até achei fácil, né? Mas... Sei lá, velho. Eu achei que eu ia sofrer um pouco mais, galera. Pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Mas parece que hoje eu tô um pouquinho bom, né? Ou não, sei lá. Ou os caras que devem estar ruim. Mas enfim, galerinha. Se você curtir esse vídeo, eu peço que deixe seu like aí, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Que é muito, mas muito importante mesmo, velho. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos da Skyrise aqui no canal, beleza? Tamo junto. É nóis. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aí. Que você dá uma força gigante aqui pro canal. E é nóis, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui! Fui!